Olá pessoal, me chamo Saldo Sousa e vou falar um pouco da minha experiência com o Comission para dar um norte para vocês. Mas não tem muito mistério não, o Comission é bem simples de entender. São artes que geralmente a gente vende para pessoas físicas sem o uso comercial dessas artes. Antes de a gente abrir vagas para Comissions, a gente precisa organizar as informações para que as pessoas vejam, leiam e saibam o que vai ter na encomenda. A gente precisa deixar essa parte bem clara para que o cliente, pelo menos a primeira vez que veja, ele saiba mais ou menos para onde vai o trabalho. Aqui é o meu site, é a página que eu geralmente compartilho nas postagens quando eu abro vagas para Comissions. E aqui tem algumas informações que eu consigo, que eu acho que é interessante para o povo ver, para as pessoas verem. Aqui são as informações gerais. Informações gerais, tipo o que vai ser entregue, uma arte digital? Então, tamanho, formatos, isso daqui eu acho muito importante dizer que precisa ser enviado referências fotográficas. Algumas informações extras, o que eu desenho, o que eu desenho, exemplos, os exemplos de ilustrações e desenhos que eu faço. Eu faço, né? Na, no pedido, o investimento, que eu gosto de chamar, não de pagamento, eu gosto de mostrar o cliente, né? Que é um investimento, que eu estou fazendo um investimento para um presente, para aposentar alguém ou seja lá o que for. E, geralmente, eu ofereço três tipos de Comissions, que é a Line Art Comission, que é sua linha, a Flat Color Comission, que é sua linha, sem sombra, a com luz, sem sombra, sem luz, e o Full Painting que é a cor completa, né? com sombra, luz, materiais, textura e aqui os peixes variam, eu fiz um cálculo para chegar nesse valor, calculei minha hora até chegar nesse valor e fui colocando com base na hora os valores que eu mais ou menos achei, mas depois eu explico melhor sobre essa parte esse valor aqui estou dando só um apanhado geral mesmo, aqui seriam meus slots livres, nesse mês eu estou com dois slots livres, aqui seria o cronograma, o que que eu faço, o sketch, a lineart, essa lineart seria equivalente a esse valor, aí o flat column que seria equivalente a esse segundo valor e o full painting que seria esse valor aqui, aqui tem uns exemplos né, e sempre digo assim, sempre gosto de trabalhar assim né, que depois de cada fase eu mando geralmente um e-mail para o cliente, para o cliente ver se gostou e me dá as considerações para eu continuar o outro processo, no sketch geralmente eu dou umas três opções, duas ou três opções para o cliente, o cliente escolhe uma, dá alguns feedbacks para fazer mais sketch, aí quando ele escolheu um sketch, eu parto para o lineart, depois parto para o flat column, e a cor completa né, aí eu digo aqui que todo o contato, no meu caso é feito tudo por e-mail, eu gosto do e-mail porque o e-mail fica lá gravado né, é uma questão mais segura, e a forma de pagamento, eu coloquei aqui o PayPal né, coloquei as informações de pagamento, e embaixo informações adicionais, pronto, então resumindo, informações gerais, os exemplos das suas artes né, os valores, o cronograma, os slots que você tem livre, o cronograma, e a forma de pagamento, pronto, essas são as informações que eu acho interessante que eu acho interessante colocar na sua comitê.